no primeiro ao vivo deles, que é o Absolutely Live, Absolutely Live, porra, que palavra difícil, Absolutely Live. Absolutely Live. Por que eu destaquei esse disco aqui? Porque o Morrison ainda estava vivo, né, quando ele foi lançado, foi o primeiro ao vivo do Doors, os outros são póstumos, e tem algumas músicas inéditas aqui, né, tem uma do, outra do Dixon, Who Do You Love, se não me engano, é do Dixon, né? Bodidly. Bodidly, Bodidly. Aí tem o Medley, que eu acho maravilhoso esse Medley aqui, Alabama Song, Backdoor Man, Love Hides e Five To One. Sensacional, sensacional. A versão de Backdoor Man aqui, ela é empurrada, assim, eu acho ela maravilhosa. Não, ela bota no chinelo a outra versão, que já é muito boa. Sim, sim. É um álbum duplo, né, o lado B, Build My Woman, Construir Uma Mulher, When The Music Is Over, a versão aqui ao vivo é genial. Eu vou falando aqui mais rapidamente as faixas, se você quiser fazer algum comentário, me interrompa. Close To You, que é o rei Manzarek que canta, né? Universal Mind, que é daquelas viagens do Morson e tal, mais declamada. Break On Through, que na época é chamada a segunda versão de Break On Through, que ele coloca uma letra ali, Dead Cat, Dead Rats, no início, e depois ele emenda com a letra original, né, de Break On Through. Essas três no lado C e o lado D fecha com dois petardos, né, cara? Que é a celebração do Lagarto, e realmente aqui, pra mim, de todas as versões ao vivo que eu já escutei dessa canção, inclusive tem uma de estúdio que foi lançada como bônus desses CDs que eu te falei de remasterização de 40, 50 anos, essa é a melhor versão da celebração do Lagarto. E faz todo sentido essa música nesse disco, né? Porque, na verdade, ele foi barrado de colocar em discos de estúdio, mas aí, ao vivo, nesse álbum, ela faz muito sentido. Ela fala mais alto do que as outras. E Soul Kitchen, que ela fecha, é uma música alegre, que me remete ao estilo, não tô dizendo que é parecido, mas me remete ao estilo de Alabama Song, Soul Kitchen. Ela tem um espírito, assim, alegre e tal, de encerramento, de noite e tudo.